Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Android Sempre. Deixa aqui deixando seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho, ok galera? Confira a descrição do vídeo, onde tem todas as informações da gente, ou nossas redes sociais oficialmente, quem está ativo. Isso é Madelonga, solta a vinheta e bora para o vídeo. Bom galera, já está começando a sair patch de segurança com correções de bugs para esse dispositivo da Samsung antigo, né? Eu acho bem legal o jeito que a Samsung trata a gente, porque até mesmo os aparelhos que estão bastante antigos, já estão descontinuados há bastante tempo, ela ainda inverte em atualização de correções de bugs, ou seja, ela não só manda patch de segurança, por exemplo, A Motorola mesmo, quando um aparelho é abandonado, a gente só recebe um patchzinho no Xuruka. Atualmente eu estou utilizando o G9 Plus da Motorola, e você sabe, é um baita telefone ainda, o Snapdragon 730G e tal, e ele só recebe um patchzinho merreca, tá ligado? Tipo 9 Mega, só pra mudar o patch de segurança mesmo, só pra dizer que está recebendo a atualização, tá ligado? Já a Samsung é diferente, rapaziada. Galaxy A20, recebendo aí sem binário, inclusive você pode fazer don't wait para o Android 10, receber esse update, porque não tem binário. A25GU, BSA, CVG4, não tem binário. Só que olha que legal, melhorias na estabilidade do dispositivo e correção de bugs, e outras melhorias no desempenho. Olha que coisa da hora, pessoal. Galaxy A20 recebendo patch de correção, né, melhorias no desempenho. Então provavelmente essa atualização vai pesar uns 200, 300, 400 MB nesta base, tá? Pode ter certeza. Então galera, eu acho muito massa, eu acho bem legal como a Samsung trata a gente, tá ligado? Porque mesmo o telefone sendo antigo, ela lança patch de segurança com bastante melhorias, né? Ela lança apenas um patch ali, uma merreca ali, como a própria Motorola costuma fazer. Tá recebendo a Guatemala, então logo logo ele já vai começar a liberar aqui no Brasil, tá bom? E assim que sair liberando aqui no Brasil, com certeza eu vou trazer pra vocês vídeos pra vocês aqui alertando que chegou o update do A20, tá galera? Inclusive, o update do A10S da minha mãe tá pendente, eu tenho que fazer um vídeo ainda e tal. Tô enrolando, né mano? Mas vou fazer um vídeo pra gente falar sobre o desempenho dele, porque muita galera tá falando muito bem do update do Galaxy A10S. Então galera, é isso, manos. Tá ansioso aí pra receber esse update aí, pessoal, com o seu Galaxy A20? Gente, você tem um A20? Se você tiver um A20 ainda, pessoal, eu sei que tem bastante gente que utiliza esse dispositivo ainda, deixa aqui embaixo nos comentários. O telefone que vendeu bastante, né mano? A10, A20, A30, A50, né? Foi um dos sucessos da linha A e da Samsung, né mano? Foi aí que ela começou a investir nesta linha. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Se inscreve, se inscreve, se inscreve para a queda, ativa o sininho de notificação. Se você já tem isso tudo ativo, é só deixar o likezão pra fortalecer o nosso trabalho, ok? Então é isso aí, clã. Grande abraço, valeu!